e após os pontos altos faço uma corrente e vou fazer o ponto trindade lacei o fio na agulha vou na primeira laçada buscando um fio vou na segunda laçada busco novamente temos quatro laçadas passo em três alonga um pouquinho passo em mais duas uma corrente de espaço vou para o próximo ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto vou fazer até a metade desse leque aqui só para dar sustentação aqui para mostrar entre um leque outro como ficou aqui olha fazendo os pontos altos em cima dos pontos os outros dois aqui no espaço de duas correntes essa parte eu estou fazendo um pouco mais rápido porque a repetição as duas correntes e aqui olha veja que entre um leque outro eu tenho ponto trindade separado por uma corrente se o seu ficar repuxando como se fosse um chapéu como se tivesse faltando um leque outro ponto você pode fazer duas correntes de espaço antes e duas correntes de espaço aqui após o ponto trindade tá E aí você faz em todos eles e faça